Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris de Santos, canal RDK Pinturas E antes do vídeo começar Vai deixando aquele like Se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para você ficar por dentro de todas as notificações Daquilo que rola no nosso canal E você já sabe Do nosso curso Paredespintadas.com Aqui embaixo você tem o link Escrito link do curso Você entra ali Você vai ver o nosso curso de pintura Está sendo completado Todo mês tem algo novo Algo a mais no nosso curso Para você estar sempre Se aperfeiçoando Se você quer realmente Virar um profissional, um verdadeiro profissional De pintura, corra já E acesse Paredespintadas.com e venha fazer parte Com a gente, parcelinha pequenininha Que não vai apertar no seu bolso E vai tornar você um verdadeiro profissional De pintura E o vídeo de hoje galera Eu quero mostrar Eu ainda não fiz Um vídeo Isolando por completo Mas eu quero te mostrar A importância De um produto bacaninha Protetor de piso Salva piso O nome Não importa Mas o importante Ele é um material bacana Pode ver O chão A gente lixou A casa Já deu uma mão de tinta Belezinha Meu Perpintei No final de semana Fez uma sujeitinha bacana Agora Quero mostrar para vocês A importância A importância Desse produto aqui Que vai Te dar Menos Dor de cabeça Você vai trabalhar Sossegado A pintura Olha aqui Que maravilha Está tudo sujo Bacaninha Trabalhou Até Olha aqui Olha aí Olha aí Que beleza Cai um pouquinho ali Que é por causa Que a poeira É muito fina De massa corrida Isso é normal Olha aqui Ele é um produto Aqui Ele tem bolha De um lado E ele É um papel Do outro Ele aguenta Peso Entendeu Não se jogar Mas se colocar Assim Aguenta tranquilo Papel bolha Olha aqui Isso aqui Dá para você usar Em muitas obras Ele é salva piso Você encontra aí Na internet Olha aí Para ver O tanto que está Belezinha Sem resfrivo de tinta Sem você ter que Correr esse risco Ficar com lona Para um lado Lona para o outro Ele é perfeito Para esse tipo De serviço Ó gente É A gente agora Usa só ele Para fazer Todo o isolamento Das obras E acabou De um de cabeça Acabou tinta no chão Acabou arranhando O antipiso do cliente Não tem mais nada disso E esse vídeo aqui Tem um vídeo completo Lá no nosso curso De pintura Paredes pintadas Tem Fazendo isolação Dele Tudo bacaninha Galera Espero que vocês tenham gostado Deixa um like Se inscreva Fique esperto No próximo vídeo Fui 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 Obrigado.